A hora do Moção! Oferecimento! Para o dia a dia mais especial, maratá, o melhor que há! Progresso Logística, suas encomendas para o Nordeste em 24 horas! Hidrotintas, sua história com muito mais cores! No Aposta Ganha, você aposta menos e ganha mais! Acesse apostaganha.bet E loja online em Pitu! Acesse loja.pitu.com.br e peça sua resenha! Se beber, não dirija! Lá, 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 lá Atenção para a chamada que vai começar Tô sabendo Lá, 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 lá Tudo de novo O céu está no ar O quê? Chama, chama, chama na grande, papai! Começou na fuleira e na maior dia O Brasil não saia daqui nem por 100 Uma cocada Palavra de motivação para você com o Muguinho Muito bem, Palma! Falou e disse! O homem de palavra o Muguinho Hoje, Gégé! Oi, papai da Ví, Jajá! Você não pode perder! Prêmio! Muita pegadinha para vocês! Você também perdeu! É, papai! Perdeu a pegadinha! Quer ouvir novamente? Ouvi os quadros? Vai lá no site! Mulsão.com.br Muito certo, hein? É demais! Jajá eu vou entrevistar o primeiro professor de balé de Lampião! Vixe, Lampião! A piora faixa preta de balé! Hoje também vou soltar um bombril que já vem com a televisão na antena! Ah, é ótimo! E a enquete do dia! O que mata mais? Manga com leite ou chinelo virado? Chinelo virado! É, diz, mata a manga, não! Chinelo virado! Picadinha! Toma o som! Ah, que bexiga! Exatualmente, doutor! O seu fome é bruto! Vai, Henrique! Oh, 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 oh! Alô? Alô, é Márcia? É! Ô, Márcia, aqui é da parte do doutor Carneiro, ele gostaria de estar falando com a senhora! Tá certo! Alô, Márcia? Sim? Pode falar, viu, Márcia? Fica à vontade! Alô? Bé! O que mais eu vou dizer? Bé! Márcia, doutor Carneiro já falou duas vezes e você não responde! Você me respeite, viu? Eu tô com o número do seu telefone aqui, eu vou onde você tá agora! Pois vem, entrega o dinheiro da consulta pra pagar! Olha, não me faça explodir não, filho do... Eita, doutor Carneiro, tá dizendo que tá cheio de carrapicho na sua virilha Na sua mãe que fiz do cabrunco da peste Que isso, respeito, doutor Quebra-cabeça Muita lógica, atenção Uma dentadura postiça Passa de pai pra filho desde mil oitocentos e dez Quantos dentes ela ainda possui Se cada filho que usou essa dentadura extraiu três dentes E o último era um lutador de boxe Viciado em mastigar gelo É, pelo que eu tô vendo Um só, e todo cariado Segunda questão de lógica Caramba meu Aí contou pelos dedos dentes Exatamente, doutor, isso é dente de javalim Segunda questão de lógica Se a pílula do dia seguinte só funciona no dia seguinte Mas se amanhã é outro dia Que dia é amanhã? Se ela tomou a pílula só no dia seguinte É, pelo que eu tô vendo Amanhã é ontem Amanhã é quando? É ontem Muito bem, é um cronho É um cronho Última questão de lógica Para Gabriel valendo meu kit com prêmio Joãozinho tem três irmãs mais velhas do que ele Cada um de um pai diferente Sabendo que o pai de Joãozinho é coveiro E a mãe dele é atriz pornô Quanto tempo leva pra irmã do meio Virar piriguete Antes das mãos mais velhas? Irmão não é Eu tô vendo aqui, vinte e quatro horas Quanto tempo? Vinte e quatro horas Certa as portas! É! 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 Quebra-cabeça Na hora do moção Chama, chama Ei, tu gosta de futebol, basquete, luta, voleibol, Fórmula 1 E o que mais tu pensar no mundo esportivo? Pois tu tem que conhecer o Aposta Ganha É mesmo, é? É! O melhor site de apostas esportivos é do Brasil As melhores cotações tu encontra lá Oba! Oi, o dinheiro tá pouco? Então não tem desculpa Tu pode apostar a partir de um real É isso mesmo, só um real E o melhor, ganhou? O Pix cai na tua conta na hora Feito caldo de cana, pês? Aí sim! Acesse agora a apostaganha.bete Que tu se diverte Que ainda ganha dinheiro, meu patrão! Oh-oh! Chama! Mamãe, eu vou te dar prazer, vim, tá? Exatamente, doutor Vou perguntar aqui qual é que tem a mortalha, o forro do caixão, a moça pra trocar, ela toca lá na hora É um plano funerar antecipado, Jozinha Why, 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 why? Oh, tá chamando Ô, ô, ô A ideia! Oi. Alô, Josina, tá falando? É, com certeza. Dona Josina, aqui é da funerária já vai tarde. A gente tá ligando pra saber se a senhora já escolheu. A cor da sua mortalha, o fogo do caixão, a música que vai tocar na hora. É porque o seu plano funerário é o pacote de marca e dá direito a isso aí, entendeu? Plano funerário? Sim, é um plano funerário antecipado que dá direito a esses benefícios. Eu não fiz plano nenhum, não. Dona Josina, vamos começar. Aqueles vidrinhos em cima do caixão, você quer que seja fumê? Não, moça, eu nunca fiz plano funerário, não. Você ligou pra uma pessoa errada, não fui eu que fiz. Pô, eu sou a cor favorita pra gente fazer o paninho do caixão de dentro. Amigo, eu não fiz plano funerário, eu não fiz. Eu não vou lhe responder nenhuma pergunta porque eu não fiz esse plano. Esse seu plano dá direito a abrir laranja embaixo do caixão pra não ficar mau cheiro. Você quer que abra as contas. Não, eu não posso lhe dizer nada porque eu não faço nada antecipado, não. Isso aí pra quando chegar a hora, quando chegar a hora alguém resolve pra mim. Eu não faço plano funerário não, viu? Josina, pode dizer a música que você quer que toque pra gente botar lá no som? Não, eu não gosto de nada. Josina, mas o coveiro pode dar um beijo na sua boca antes de lhe enterrar porque você merece. Você diga essas coisas pra sua mãe que ela é quem merece. Ouvi isso, viu seu vagabundo? Agora eu quero que você lhe respeite seu vagabundo. Pede suas palavras. Pede suas palavras para que você não possa se complicar. Tá tudo grampeado, você ligou pra mim, viu? Eu liguei pra tu não, vagabundo. Quem ligou foi a p*** que te pariu, vagabundo. Não liguei pra tu não. O que eu falo é com onda, com moleque não. Não liguei mais pra minha casa não, seu filho da p***. Ei, calma, deixa eu ser brava. Eu tô ligado no programa do Música. O fenômeno está no hora. Ei, a progresso tá cheinha de novidades que vão facilitar sua vida, p***. Nossa. Olha, as pequenas encomendas que você deixava e pegava na rodoviária de Recife. Agora nós temos outras opções. É né, né? É, nós temos vários outros pontos. Sabe aonde? Na Imbiribeira, no Derbe, na Avenida Norte e na Cidade de Goiânia. Oba! Não se abertalhe, não. Entre em contato com a progresso agora pelo DDD 819-8876-2433. E tu fica por dentro de tudo. Chama! Chama a progresso papai! Aí sim! Babilônia em Chama! Ixi! Babilônia em Chama! Lembrando meus zap zap, você pode entrar, participar e gravar. Pergunta pra mim. É oito, cinco? Nove, nove, oito, quatro, meia, nove, meia, nove. Exatamente, doutor. Meia, nove, duas vezes. Olha, é... Alô? Alô, Inácia? Quem tá falando? Opa, Inácia, tudo bom? Tudo. Onde é que a senhora tá? Tá bem. Tem nenhuma novidade não pra mim? Não. Mas homem, eu pensei que tem alguma coisa pra mim aí. Alguma novidade pra você me dizer, Inácia? Quem é você? Hã? Quem é você? Seu Mário! Queixo Mário? Hã? Queixo Mário? Aquele que lhe pegou atrás do armário! Hã? Aquele... Aquele que lhe encochou atrás do armário! Vai tomar no c****, viado! Vai tomar no c****, viado safado! Vai tomar no c****, viado lascado! Respeito, viu? Filha da c****! Respeito! Filha da c****! Tu aqui deve respeitar, filha da c****! Porque eu não sou nem uma cotruvia, não! Filha da c****! Safado! Viado, sem vergonha! Deixa eu falar! Filha da c****! Filha da c****! Vai tomar no c****! Lascado! Filha de cotruvia! Ih, não! Se eu tava me engano, deixa eu falar! O que tu ainda quer dizer? Ei! É brincadeira! Não é Mário não! É Aguinello! Quem já me é Aguinello? É aquele que amassou sua venta com martelo! Vai tomar no c****, viado! Vai tomar no c****, viado! Vai tomar no c****, lascado! Tchau, uau, uau, almoção! O fenômeno está no ar! Ei! E agora nós vamos falar de qualidade! Qualidade, já sabe, é hidrotintas! É! Hidrotintas é uma indústria de tintas com mais de quarenta e cinco anos atuando em todo o norte e nordeste! Pense! Com uma linha completa pra pintar sua casa, seu comércio ou sua obra! Produtos com qualidade ISO 9001 e celo Abrafate! Por isso, quando chegar numa loja, peça hidrotintas! Esse é o melhor custo-benefício! Produz látex, esmalte, textura, massa, tinta em pó, supercal e muito mais! Acabo com esse negócio de dizer, não, moção, eu pinto com outra tinta porque ela é marromeno! Ah! Respeite a polícia, se oriente, pinte com hidrotintas e se supraenda! Vá por mim! Eu falei! Hidrotintas! Quem tem tinta, tá no nome, é outro nível! Não, não! Hidrotintas é parede bem pintada! Por isso, chama! Chama na hidroquita, papai! Moção, eu entrei em depressão porque engravidei uma piriguete. E agora, será que ela vai tirar tudo que eu tenho? Vai não, me secalme! Ela vai só tirar seu dinheiro, sua casa e seu carro. Mas seu chifre, ela não tira nem a pau! Fala, doutor! Musão, acho que tô doente. Devo ir ao médico ou ligar pra minha mãe? Agilado, faça logo os dois! Que sua mãe vai mandar você tomar remédio pra verme! E o médico vai dizer que você tem virose! Ele só sabe dizer isso! O Brasil é só moção! Quando uma mulher quer trair, não adianta o marido aumentar o muro. Ela passa até pela caixinha do correio. E depois dessa, eu vou tomar um cafezinho maratá. Hum, cafezinho maratá é tudo! É o melhor café que é! Na hora que eu quero tomar café, não tem quem é a gente! Eu passo pela caixa pro correio e por debaixo da porta. Olha, eu saio voando! Cafezinho maratá, você já começa de empolgado! Aquele cheirinho de café! Olha, na hora do trabalho, tem que ter a hora sagrada do cafezinho! Depois do almoço, toma um cafezinho! Na hora do jantar, um cafezinho! Enquanto com os amigos, tem que comemorar com o café maratá! A melhor linha pra você, a maior, a maior linha de café do Brasil com grão selecionado e rigoroso processo de cultivo e produção é maratá! O melhor café aqui é! Eu vou ligar pra Patrícia! Exatamente, doutor! Vou dizer que ela não deixa ninguém brincar com videogame, que ela só quer pra ela e só ela pode brincar! Ah, é? Eu vou inventar aquela, tá escondendo dos meninos, sabe? Ah, sabe? Ah, sabe? Olha lá! Mamãe tu joga videogame, hein? Eu nunca joguei, joguei! O que aconteceu? Pinhão! Qual foi? Pinhão! Pinhão! Peteca! Bola de burro! Essas coisas! Não é negócio de videogame, não! Joguei, não! Alô! Alô, Patrícia? Sim? Pode falar um pouquinho comigo, Patrícia? Posso! Olha, sobre os videogame que você comprou, que não tá deixando ninguém brincar, as crianças se divertir, se entreter, né? E tá querendo ficar com eles só pra você! Ah, pois é que você está ligando errado, que aqui em casa nem videogame não tem! Que história é essa? Ah, todo mundo diz isso! Aí quando a gente vai olhar, tem rolado no meio! Olha! Olha! Isso aí é caso de processo! Tá ouvindo? Patrícia! Quem não deve não tome! Por que você tá tão nervosa? E você é da onde? Você é ligando pra cá dizendo isso aí? Isso aqui aí? Ah, isso aí fazemos que não lembra! Se eu me conheço! Quem entregou o vídeo de alguém pra você fui eu! Se eu lhe conhecesse, eu ia lhe processar! Se eu conhecesse você! Pois eu te conheço! O teu apelido não é vela de macumba, né? E o teu tu esconde o teu ar... O teu? O teu? O teu? O teu? Eu também tu usando! Que que ela já joia! Que que ela já joia? Fica na vela de... Nã? Olha, olha, olha... Alô? Alô, vela de macumba, tá aí, tá? A veja entrou no seu esquiva e não saiu. Ela tá aí, Patrícia, vela de macumba, né? Vela de macumba é a p*** que te pariu e entrou em tua correia e regaçou pra trás e não saiu irresponsável. Eu vou te denunciar por esse numbiqui que tá aqui no meu telefone. Cachorro sem regônia, tu me arrepenta. Vai caçar pimenta e bota no c*** que pardê. E acha que eu não tenho o que fazer, não? Não. Diga, tu cheiro, que eu vou te denunciar, que eu tô vendo um numbiqui aqui no telefone. Eu vou te denunciar. Vela de macumba. Olha, tem f*** de macumba. Olha, mamãe, hein, 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 hein. É, acabou aqui, continua lá no site. Por aqui, é um K, é um B, é um Osso. Cabou-se! Diário, interno! Vai, 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 vai. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti